Foi prorrogado para o dia 20 de janeiro de 2014 o prazo para que todos os ventiladores e circuladores de ar vendidos no Brasil tenham a certificação do Inmetro. A regra vale tanto para os produtos importados como para os fabricados no país. Ontem aqui no NBR Notícias divulgamos que o prazo seria a partir desta terça-feira. Para mais informações, acesse o site do Inmetro.